Dingo, meçã. Sport, esporte. Sport, esporte. Sport, esporte. Sport, esporte. Tem jardim. Tem jardim. Tem jardim. Tem jardim. Sensei, professor. Sensei, professor. Sensei. Professor. Sensei, professor. Adi, formiga. Adi, formiga. Adi, formiga. Adi, formiga. Vaca. Cue, vaca. Dingo. Vaca. Cu. Vaca. PAULA Puta PAURA Virgens SU selected Puta Keep Keep Manter Keep Keep Manter Keep Manter Kuma Urso Kuma Urso Kuma Urso Kuma Urso Mouse Rato Mouse Rato Mouse Rato Mouse Rato Ringo Maçã Ringo Maçã Sport Esporte Sport Esporte Tém Jardim Tém Jardim Sensei Profesor Sensei Profesor Ali Formiga Ali Formiga Gu Gu Vaca Gu Vaca Buta Porco Buta Porco Keep Manter Keep Manter Kuma Urso Kuma Urso Mouse Rato Mouse Rato Lion 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 Kitsune Reposa Kitsune Reposa Kitsune Reposa Kitsune Reposa Neko Gato Neko Gato Neko Gato Neko Gato Usagi Kualu Usagi Kualu Usagi Coelho Kairu Rã Kairu Rã Kairu Rã Kairu Rã Uma Lo Kairi 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 Kui Kairi 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 Muzi Kairi Bravo. Жerdin zoológico Jardim zlógico Krokku Relógio Krokku Relógio Krokku Krokku Relógio Lion 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 Kitsune Reposa Kitsune Reposa Neko Gato Neko Gato Usagi Coelho Usagi Coelho Kaelu Rã Kaelu Rã Uma Cavalo Uma Cavalo Okoteiru Bravo Okoteiru Bravo Inu Inu Cão Inu Cão Inu Doobutsuen Jardim zlógico Doobutsuen Jardim zlógico Krokku Krokku Relógio Krokku Relógio Doa Porta Doa Porta Doa Porta Coelho Kkhijian Saale Cadaira Is Cadaira Yuka Show Yuka Show Yuka Show Dessun Lissau Dessun Lissau Dessun Lissau Dessun Lissau Hom Livro Hom Livro Hom Livro Hom Livro Tomodachi Amiga Tomodachi Amiga Tomodachi Amiga Tomodachi Amiga Gakusei Aluna Gakusei Aluna Gakusei Aluna Tukue Mesa Tukue Mesa Tukue Mesa Tukue Mesa Tukue Ne Hoş Tukue Tukue Gish Tukue 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 Doa Porta Doa Porta Cô-sitsu Sala de aula Cô-sitsu Sala de aula Is Cadeira Is Cadeira Yuka Show Yuka Show Lessen Lissão Lessen Lissão Hon Livro Hon Livro Tomodachi Amiga Tomodachi Amiga Gakusei Aluna Gakusei Aluna Tsukue Mesa Tsukue Mesa Choke Jish Choke Jish Hana Flore Hana Flore Hana Flore Hana Flore Cada Corrupt Cada Corrupt Cada Corrupt 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 指, dedo 腕, braço 腕, braço mão rando mão rando mão rando mão mimi urália mimi urália mimi urália me olho me olho me olho me olho na nariz 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 Asi, pe, Asi, pe, Asi, pe, Asi, pe, Hana, flor, Hana, flor, Karada, corpo, Yubi, dedo, Ude, braço, Hando, mão, Rando, mão, Mimi, Uralha, Mimi, Uralha, Me, Olho, Me, Olho, Hana, Nariz, Hana, Nariz, Kuchi, boca, Kuchi, boca, Asi, pe, Asi, pe, Neck, Pshkosu, Neck, Pshkosu, Neck, Pshkosu, Neck, Pshkosu, Food, 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 Food Chikin Frango Chacana Pais Chacana Pais Chacana Pais Chacana Pais Giu-nik 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 Pan Pau Pan Pan Pau Pan Pau Tamango Ovu Tamango Ovu Tamango Ovu Tamango Ovu Jagaimo Batata Jagaimo Batata Jagaimo Batata Jagaimo Batata Candy Dosh Candy Dosh Candy Dosh Candy Dosh Gohan Erros Gohan Erros Gohan Erros Gohan Erros Neck Shikosu Neck Shikosu Food 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 Chicken Frango Chicken Frango Chakana Pais Chakaana Chakana Pais Chakana Gyu-nik Pan Tamago Jagai mo Batata Jagaimo Batata Candy Doss Candy Doss Gohan Erros Gohan Erros Sugar Azúcar Sugar Açúcar Sugar Açúcar Sugar Açúcar Jam Geleia Jam Geleia Jam Geleia Jam Geleia Mizu Água Mizu Água Mizu Água Mizu Água Milk Leites Milk Leites Milk Leites Milk Leites Sud Katch이냐 Katchi Sesame Katchi Sesame Castanho Conhecer 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 Miru Vejo Miru Vejo Miru Vejo Miru Vejo Iku Vai Iku Vai Iku Vai Iku Vai Yu Contar Yu Contar Yu Contar Yu Contar Sugar Açúcar Sugar Açúcar Jam Geleia Jam Geleia Geleia Mizu Água Mizu Água Milk Leite Milk Leite Leite Go-me-n-na-s-ai Desculpa Go-me-n-na-s-ai Desculpa Go-me-n-na-s-ai Cássioque Cássioque Castanho Cássioque Castanho Shitteiru. Conhecer. Shitteiru. Conhecer. Miru. Vejo. Miru. Vejo. Iku. Vai. Iku. Vai. You. Contar. You. Contar. Kawaii. Bonita. Kawaii. Bonita. Kawaii. Bonita. Bonita. Kiku. Osun. Kiku. Osun. Osun. Kiku. Osun. Kite. Vanya. Kite. Vanya. Kite. Vanya. Stando. Student. Fikardepe. Thanos. Fikardepe. Stando. Fikardepe. Fikardpe. Tasquete. Suco Tasukete Suco Tasukete Suco Tasukete Suco You Visir You Visir You Visir You Visir Tokei Vir Tokei Vir Tokei Vir Tokei Vir Aki Utonun Aki Utonun Aki Utonun Aki Utonun Suaru Sentar Suaru Sentar Suaru Sentar Suaru Sentar Kouru Lugas Kouru Lugas Kouru Lugas Kouru Lugas Kawaii Bunita Kawaii Bunita Kikou Kikou Usu Kite Vanya Kite Vanya Kite Stando Ficar Depe Stando Ficar Depe Taskete Taskete Sukoh Taskete Sukoh Taskete Yuu Vizir Yuu Vizir Toki Toki Vizir Toki Vizir Toki Aki Utonun Aki Utonun Suaru Sentar Suaru Sentar Kouru Lugas Kouru Lugas Mite Vaja Mite Vaja Mite Vaja Mite Vaja Nigai Amarbo Nigai Amarbo Nigai Amarbo Nigai Amarbo Jigyo Fritar Jigyo Fritar Jigyo Fritar Jigyo Fritar Tsukuru Fasu Tsukuru Fasu Tsukuru Fasu Fasu Tsukuru Fasu Mottelu Tier Mottelu Tier Mottelu Tier Mottelu Asi Perna Kouniū Comprar Kouniū Comprar Kouniū Comprar Kouniū Comprar Yaku Essar Yaku Essar Yaku Essar Yaku Essar Saikoro Vatr Saikoro Vatr Saikoro Vatr Saikoro Vatr Hoshii desu Ker Hoshii desu Ker Hoshii desu Ker Hoshii desu Ker Mite Vajah Mite Vajah Nigai Amarbo Nigai Amarbo Jigyo Fritar Jigyo Fritar Cukuru Faço Cukuru Faço Mottelu Tier Mottelu Tier Asi Perna Asi Perna Côniu Côniu Comprar Côniu Comprar Côniu Yaku Assar Yaku Assar Saikoro Vatr Saikoro Vatr Hoshii desu Ker Hoshii desu Ker Futtou sa selu Fruver Futtou sa selu Fruver Futtou sa selu Fruver Futtou sa selu Fruver Hasilu Kouf Hasilu Kouf Hasilu Kouf Hasilu Kouf Asobimasu Tok Asobimasu Asobimasu Tok Asobimasu Tok Tok Kattu Curtar Cut Curtar Cut Curtar Cut Curtar Naku Choro Naku Choro Naku Choro Naku Choro Jump Saltar Jump Saltar Jump Saltar Jump Saltar Utau Cantar Utau Cantar Utau Cantar Utau Cantar Can já Obrigado. Obrigado. Quir. Veste. Quir. Veste. Quir. Veste. Quir. Veste. Matou Esperar Matou Esperar Esperar Matou Esperar Fertou-saceru Ferver Fertou-saceru Ferver Ferver Salar Asobimasu Toc Asobimasu Toc Cut-to 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 Cucar Naku Suoru Naku Choro Jump Saltar Jump Saltar Utau Cantar Utau Cantar Cancha Obrigado Cancha Obrigado Kiru Verstei Kiru Verstei Matsu Esperar Matsu Esperar Catch Pugas Catch Pugas Catch Pugas Catch Pugas Kumori Nubuado Kumori Nubuado Kumori Nubuado Nubuado Dance Dance Dança Dance Dança Dances Dance Dança Dança Araú Lever Araú Lever Araú Levar Araú Levar 止m itos 止m itos 止m doろう ず anyar Dorô, desenhar Aruque, caminhar Nadar Oyogu, nadar Oyogu, nadar Oyogu, nadar Ato ni, depois de Ato ni, depois de Ato ni, depois de Ato ni, depois de Down Baixa Down Baixa Down Baixa Down Baixa Catch Pugas Catch Pugas Kumori Nublado Kumori Nublado Danse Dança 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 Padre 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 enquete Padre clutch Padre Doci Padre gy Ato-ni. Depois-de. Ato-ni. Depois-de. Down. Baixa. Down. Baixa. Tenki. Clima. Tenki. Clima. Tenki. Clima. Tenki. Clima. Cinu. Mujer. Cinu. Mujer. Cinu. Mujer. Cinu. Mujer. 대박. Toma. Mosca. TOB. Mosca. Toma. Mosca. Toma. Móscar 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 Pôr. Hayai. Cedo. Hayai. Cedo. Hayai. Cedo. Hayai. Cedo. Nectay. Gravata. Nectay. Nectay. Gravata. Nectay. Gravata. Dedo. Fora. Dedo. Fora. Dedo. Fora. Dedo. Fora. Nhi. Em. Nhi. Em. Nhi. Em. Nhi. Em. Ski. Gustar. Ski. Gustar. Ski. Gustar. Ski. Gustar. Tengki. Tengki. Klima. Tengki. Klima. Shnu. Mujer. Shnu. Mujer. Nultric. Tungki. Tengki. Tengki. Tanji. monument. Tengki. 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 Por Hayai Cedo Hayai Cedo Nectar Gravata Nectar Gravata Deru Fora Deru Fora Ni En Ni En Suki Gustar Suki Gustar Naibu Viver Naibu Viver Naibu Viver Naibu Viver 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 Cold 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 Free Big 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 Seco Seco Ippai Cheio Ippai Cheio Ippai Cheio Ippai Cheio Ioi Voa Ioi Voa Ioi Boa Ioi Boa Ftataabi Novamente Ftataabi Novamente Ftataabi Novamente Ftataabi Novamente Ureshi Feliz Ureshi Feliz Ureshi Feliz Ureshi Feliz Presento Presente Presento Presente Presento Presente Presento Presente Live, viver, live, viver 非常に, muito,非常に, muito Cold, frio, cold, frio 大きい, grand 大きい, grand dry, seco dry, seco 一杯, cheio 一杯, cheio 良い, boa 良い, boa 再び, novamente 再び, novamente 嬉しい, feliz 嬉しい, feliz プレゼント 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 汚れた Cool, legal Cool, legal Cool, legal Cool, legal 速い 早い , vlahesis 早い , vlahesis 早い vlahesis 早い vlahesis 悪い , mau Mal. Mal. Hitori de. Sozinho. Hitori de. Sozinho. Hitori de. Sozinho. Hitori de. Sozinho. Ima. Agora. Agora, limpar limpo, cana-shi, triste. Trist Amai 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 Dos Yo goreta Suju Yo goreta Suju Chisai Chisai Pequeno Cool Legal Cool Legal Hayai Velozes Hayai Velozes Warui Mal Warui Mal Hitori de Sozinho Hitori de Sozinho Ima Agora Ima Agora Cream Limpar limpo Cream Limpar limpo Canasi Canasi Trist Canasi Trist Amai Dos Amai Dos Cantan Facil Cantan Facil Cantan Facil Cantan Facil Shoto Vashu Shoto Vashu Shoto Vashu Takaai Out Takaai At Takaai At Takaai At Tips denn Shicu Taisai Fit Taisai uplift Ficu Taizai. Fique. Hado. Difícil. Hado. Difícil. Hado. Difícil. Hado. Difícil. Vakai. Jovem. Vakai. Jovem. Vakai. Jovem. Vakai. Jovem. Ugoku. Mover. Ugoku. Mover. Ugoku. Mover. Ugoku. Mover. Nagai desu. Longun. Nagai desu. Longun. Nagai desu. Longun. Nagaai desu. Longun. Siroo. Lento. Siroo. Lento. Siroo. Lento. Siroo. Lento. Ki. Amarelo. Ki. Amarelo. 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 Ki. Cantan. Fácil. Cantan. Fácil. Shoto. Vacho. Shoto. Vacho. Takaai. Out. Takaai. Out. Taisai. Fic. Taisai. Fic. Hard. Hard. Difícil. Hard. Difícil. Wakai. Jovem. Wakai. Jovem. Ugoku. Mover. Ugoku. Mover. Nagai desu. Longo. Nagai desu. Longo. Siroo. Lento. Siroo. Lento. Ki. Amarelo. Ki. Amarelo. Madomi. Muwe. Maduni. M religio. Hutt. Quintz. Hutt. Kints. Hutt. Kints. Hutt. Kints. FUJUI VELHO MIGORI VIRZE MIGORI VIRZE CRO PRETO CRO PRETO CRO PRETO CRE CINZENTO CRE CINZENTO CRE CINZENTO AO AZU AO AZU IRO CUR IRO CUR CUR YANGI BODE YANGI BODE YANGI BODE YANGI PEITO MAZUSHII POBTO MAZUSHII POBTO COSTO COSTAR UVI VELHO Midori, verde Midori, verde Kuro, preto Kuro, preto Kure, cinzento Kure, cinzento Aho, azul Aho, azul Iro, cor Iro, cor Yagi, bode Yagi, bode Mune, peito Mune, peito Toh, ilfant Toh, ilfant Toh, ilfant Toh, ilfant Hebi, serpente Hebi, serpente Hebi, serpente Hebi, serpente Iruka, cofinho Iruka, cofinho Iruka, cofinho Iruka, cofinho Iruka, cofinho Aho, azul Pats Aho, azul Pats Nureteiru Molavo Nureteiru Molavo Nureteiru Molavo Nureteiru Molavo Hikui Vashu Hikui Vashu Hikui Vashu Hikui Vashu Sholuda Ombro Sholuda Ombro Sholuda Ombro Sholuda ombro 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 Filho Músico Filho Job Trabalho Job Trabalho Cazocu Família Cazocu Família Sofu Avô Sofu Avô Sofu Avô Sofu Avô Oja Pijš Oja Pijš Ha ha Mej Ha ha Mej Otoosan Pai Otoosan Pai Oji Oji Tiu Oji Tiu Oji Tiu Oba Tia Oba Oba Tia Tia Mej Mej Sobrinha Mej Mej Sobrinha Mej Sobrinha Noto Tia Tia Pijš Tia 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 Bolsa Bahur Hasami Tesouras Hãi Tesouras Hãi Tesouras Hãi Tesouras Émpete, lápis. Quechegomu, apagador. Quechegomu, apagador. Quechegomu, apagador. Quechegomu. Apagador. Jogui, arrégua. Jogui, arrégua. Jogui, arrégua. Jogui, arrégua. Nori, cola. Nori, cola. Nori, cola. Nori, cola. Musume Filha Musume Filha Mê Sobrinha Mê Sobrinha Oi Sobrinho Oi Sobrinho Noto Caderno Noto Caderno Bag Bolsa Bag Bolsa Hasami Tesouras Hasami Tesouras Empecu Lápis Empecu Lápis Quechigomu Apagador Quechigomu Apagador Jogui Régua Jogui Régua Nori 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 Cola Asangohan Quefê de manhã Asangohan Quefê de manhã Asangohan Quefê de manhã Arsangohan Quefê de manhã Longchi Almoço Danji Almoço Danji Almoço Danji Almoço Dinar Chantar Dinar Chantar Dinar Chantar Dinar Chantar Kitchin Cozinha Kitchin Cozinha Kitchin Cozinha Kitchin Cozinha Plato Placa Plato Placa Plato Placa Placa Fouque Darf Fork Darf Fork Darf Fork Darf Knife Faka Knife Faka Knife Faka Faka 野菜 Rasputal Resultal Ya say Resultal Ya say Resultal Resultal Corzo Bimenta Corzo Bimenta Corzo Bimenta Corzo Bimenta Buta-niku Carne de porco Açã-go-ran Café da manhã Açã-go-ran Café da manhã Dan-chi Almoço Dan-chi Almoço Dinner Chantar Dinner Chantar Kitchen Cozinha Kitchen Cozinha Plate Placa Plate Placa Fork Garf Fork Garf Knife Knife Faca Knife Faca Carne de porco Buta-niku Carne de porco Sandwich 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 Sanduís Fque Rompas Fque Rompas Fque Rompas Fque Rompas Bolsi Chapeu Bolsi Chapeu Bolsi Chapeu Bolsi Chapeu Boots Chuteiras Boots Chuteiras Boots Chuteiras Boots Chuteiras Skaato Saia Skaato Saia Skaato Saia Skaato Saia Jacket Jukita Jacket Jukita Jacket Jukita Sharca Shats Camisa 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 Shatsu Kimiza Zubon Calça Zubon Calça Zubon Calça Zubon Calça Koukana Karu Koukana Karu Koukana Karu Koukana Karu Sackar Futebol Sackar Futebol Sackar Sackar Futebol Sandwich 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 Fique Rompas Fique Rompas Boa Chapéu Boa Chapéu Boots Chuteiras Boots Chuteiras Skate Saia Skate Saia Jacket Jukita Jacket Jukita Shats Camisa Shats Camisa Zubon Calça Zubon Calça Koukana Karo Koukana Karo Sacka Futebol Sacka Futebol Jicicleta Jicleta 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 priorities Sack Iicleta Jicleta Jicleta Christ Jicleta Theni Jesus Yes Tennis 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 Bal suffocato Jogos Ball counter versatile ート Jogos 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 Tennis stretches Java 野球 Point Point 尋ねる 尋ねる 読む 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 E experimentar. Cozinhar. Compreendo. 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 Bicicleta. Tennis. Balletball. Balletball. Volleyball. 野球. Baseball. 野球. Baseball. Pointe. 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 Experimentar Yatemiru Experimentar Kuku Cozinhar Kuku Cozinhar Vakaru Compreendo Vakaru Compreendo Kakimasu Escrever Kakimasu Escrever Kakimasu Escrever Kakimasu Escrever Toumou Pensar Toumou Pensar Toumou Pensar Toumou Pensar Hanasu Falar Hanasu Falar Hanasu Falar Hanasu Falar Ring Nel 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 Ring Nel Ring Nel Nel Nuri Tsubushi Preenchir Nuri Tsubushi Preenchir Preenchir Nuri Tsubushi Preenchir Showsan Yil компpine Tsubası Tsubushi Ehru Yilusxu M analytical Yilusi dollar Chowsan Yilusii suchan Yilusiu Tsukus The Hzh cigar Tsukus Chujar Tsukus Shagar Tsukus Tsukus Schjaj 変化する mudança 教え 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 書きます pensar 話す falar 話す falar ring anel 塗りつぶし 塗りつぶし preencher shousan elogio shousan elogio tsuku chegar tsuku chegar henkasuru mudança henkasuru mudança drink bebida drink bebida 教 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 Count Contagem 必要 precisar 必要 precisar 必要 precisar 必要 precisar Ataeru dar Ataeru dar Ataeru dar Ataeru dar 回答 responda 回答 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 学 aprender manabu aprender manabu aprender manabu aprender oeru terminar oeru terminar oeru terminar taberu comer taberu comer taberu comer taberu comer no kori descansar no kori descansar no kori descansar no kori descansar Talk, conversa Talk, conversa Siharao, pegar Siharao, pegar Siharao, pegar Siharao, pegar Count Contagem Count Contagem Kitsio Precisar Kitsio Precisar Ataeru Dar Ataeru Dar Kaitou Responda Kaitou Responda Manabu Aprender Manabu Aprender Oeru Terminar Oeru Terminar Taberu Comer Comer Taberu Comer Nokoori Descansar Nokoori Descansar Talk Conversa Talk Conversa Siharao Siharao Pargar Siharao Pargar Chousa Estude Chousa Estude Chousa Estude Chousa Usar 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 Tsukais Usar Usar Tsukais Usar Chopp Kustoleta Chop Kustoleta Chopp Kustoleta Costeleta Pega 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 Encontrar Encontrar Switch Interruptor Switch Interruptor Switch Interruptor Seychou-se-ru Crescer Seychou-se-ru Crescer Seychou-se-ru Crescer Seychou-se-ru Crescer Paint Pintura Pintura Paint Pintura Paint Pintura Paint Pintura Toru Leva Toru Leva Toru Leva Toru Leva Quibou Esperança Kibou Esperança Kibou Esperança Kibou Esperança Kibou Chop Chop Costleta Chop Costleta Costleta Stocks Pegue Pega Pega Stocks Pega Pega Mitzuqueru Encontrar Mitzuqueru Encontrar Mitzuqueru Encontrar Cresc Mitzuqueru Cresceru Saint Pintura H promo onaya Toru. Leva. Quibou. Esperança. Quibou. Esperança. Simail. Sorriso. Simail. Sorriso. Simail. Sorriso. Simail. Sorriso. Júnbang. Virar. Os empujar. Os empujar. Os empujar. Os empujar. Follow-se. Segue. Follow-se. Segue. Follow-se. Segue. Follow-se. Segue. Simpai. Preocupação. Simpai. Preocupação. Simpai. Preocupação. Simmin. Dormir. Simmin. Dormir. Simmin. Dormir. Dormir. Ir. Ir. Não. Ir. Iy Kira-i. J buena-i. Odia-i. Kira-i. Kira-i. sings responsible. Iy-va-ke. Com licença. E-va-ke. Com licença. Iy-va-ke. Com licença Yume Sonho Yume Sonho Yume Sonho Yume Sonho Uru Vender Uru Vender Uru Vender Uru Vender Smile Suhizo Smile Suhizo Junban Virar Junban Virar Ozu Imburrar Ozu Imburrar Followする Segue Followする Segue Simpai Preocupação Simpai Preocupação Seeming Dormir Seeming Dormir Kirai Odium Kirai Odium Iiwake Com licença Iiwake Com licença Yume Sonho Yume Sonho Uru Vender Uru Vender Karite Pedir Impostado Karite Pedir Impostado Karite Pedir Impostado Sakebu Gritar Sakebu Gritar Sakebu Gritar Sakebu Gritar Ai Amo Amo Ai Amor Ai Amo Amor Tanotish Apreciar Tanoshii Apreciar Tanoshii Apreciar Tanoshii Apreciar Hiku Drive Dirigir Dive Dirigir Drive Dirigir Drive Dirigir Foloします Mat Koroします Mat Koroします Mat Koroします Mat Mingoきます Shkova Mingoきます Shkova Mingoきます Shkova Mingoきます Shkova Miss, Sra. Rita, Miss, Sra. Rita, Miss, Sra. Rita, Miss, Sra. Rita, Pausa. 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 Carite. Pedir emprestado. Carite. Pedir emprestado. Saquebu. Gritar. Saquebu. Gritar. Ai. Amor. Ai. Amor. Tanoshii. Apreciar. Tanoshii. Apreciar. Hiku. Puxar. Hiku. Puxar. Drive. Dirigir. Drive. Dirigir. Coroshimasu. Mate. Coroshimasu. Mate. Migakimasu. Shkuva. Migakimasu. Shkuva. Misu. Senhorita. Misu. Senhorita. Break. Pausa. Break. Pausa. Sassou. Convite. Sassou. Convite. Sassou. Convite. Sassou. Convite. Pic. Escolher. Pic. Escolher. Pic. Escolher. Pic. Escolher. Tic. Verifica. Tic. Verifica. Tic. Verifica. Tic. Verifica. Query. Transportar. Query. Transportar. Query. Transportar. Query. Transportar. Passo. Passar. Passo. Passar. 風が強い. Ventoso. 風が強い. Ventoso. 風が強い. Ventoso. 風が強い. Ventoso. 風が強い. Enviar. 風が強い. Enviar. 笑い. 見せる. 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 さそう. Convite. pick. Escolher. pick. Escolher. check. Verificar. check. Verificar. carry. Transportar. carry. Transportar. pass. Passar. Passar. 風が強い. Ventoso. 風が強い. Ventoso. 郵便物. Enviar. 郵便物. Enviar. 見にきい. Feio. 見にきい. Feio. 笑い. Rir. 笑い. Rir. 笑い. Rir. 見せる. exposição. 見せる. exposição. 見せる. exposição. ブロー. snap! вмぶロー. julip. ブロー. wohlp. プロー. 毋ろー. golp. become our visit. 問と visit how. Homo-on, visita. Homo-on, visita. Puto, colocar. Puto, colocar. Puto, colocar. Puto, colocar. Hordo, aguarde. Hordo, aguarde. Hordo. Aguarde. Hordo. Aguarde. Ocuru, mandar. Ocuru, mandar. Ocuru, mandar. Ocuru, mandar. Wasi, hagia. Wasi, hagia. Wasi, hagia. Águia. Chá-lá, azigar, chá-lá, azigar, chá-lá, azigar. Através, atzí, grosso, atzí, grosso, atzí, grosso. Através, atzí, grosso, atzí, grosso. Através, atzí, grosso, atzí, grosso, atzí, grosso, atzí, grosso. Pioqui, eu vou. Puro, golpe, puro, golpe. Homo-on, visita, homo-on, visita. Putto, cuca, putto, cuca. Holdo, aguard. Holdo, aguard. Ocuru, mandar. Ocuru, mandar. Há-lá, azigar. 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 Nodo, no do ga kawaiite. Concede. Nodo ga kawaiite. Concede. Ljó-ho, embus. 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 Mavari Prui Mavari Prui Mavari Prui Cioi Fortz Cioi Fortz Cioi Fortz Cioi Fortz Ushiro ni Etrage Ushiro ni Etrage Ushiro ni Etrage Ushiro ni Etrage Mini Certo Mini Certo Mini Certo Mini Certo Ushui desu Finum Ushui desu Finum Ushui desu Finum Ushui desu Finum Nodo Nodo ga kawaiite Concede Nodo ga kawaiite Concede Lioho Ambos Lioho Ambos Ushiro muki Para trás Ushiro muki Para trás Ushui Fraco Ushui Fraco Lihatsu Si Berbeiro Lihatsu Si Berbeiro Mavari Prui Mavari Prui Prui Cui Cui Forte Cui Forte Prui Ushiro ni Etras Ushiro ni Etras Mini Certo Mini Certo O NAKA GA SUITA COFOM 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 YASUI DES BRATU YASUI DES BRATU YASUI DES BRATU YASUI DES BRATU KEMURI FUMAÇA KEMURI FUMAÇA KEMURI FUMAÇA KEMURI FUMAÇA TADA SOMENTE TADA SOMENTE TADA SOMENTE TADA SOMENTE ANA GURACUM ANA GURACUM ANA GURACUM ANA GURACUM LOCKU TRENCAR LOCKU TRENCAR LOCKU TRENCAR LOCKU TRENCAR SUBAR OAXI DES OTIM SUBARA OTIM SUBARA SUBARASÍ DES OTIM SUBARASÍ DES SUBARASÍ DES OTIM UTIM Eu sou um Romance Chou chitsu Romance Chou chitsu Romance Chou chitsu Romance Mae Enche Mae Enche Mae Enche Mae Enche O NACA GA SUITA CONFORM O NACA GA SUITA CONFORM YASUI DESU BRAATU YASUI DESU BRAATU QUEMURI FUMAÇA TADA SOMENTE ANA GURACO ROCK TRANCAR SUBARASI DESU SUBARASI DESU OTIM ICHO NI JUNTOS ICHO NI JUNTOS SHOWSETU ROMANCE SHOWSETU ROMANCE MAE ENCHE MAE ENCHE FUZAI AUZIENTS FUZAI AUZIENTS FUZAI AUZIENTS FUZAI AUZIENTS ENCHE VOLTA ENCHE VOLTA ENCHE VOLTA ENCHE VOLTA Vitoria Vitoria Fortuna Fortuna Step Degrau Step Degrau Squire Pont Squire Pont Squire Pont Squire Pont Kappur Ningen Umanu Oficial Oficial Batahrai Gurbleta Butterfly Gurbleta Fuzai Ausentes Enkei Volta Enkei Volta Chori Vitória Chori Vitória Unse Fortuna Unse Fortuna Step Degrau Step Degrau Square Ponto Square Ponto Caps 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 Ningen Umanu Ningen Umanu Yakuin Oficial Yakuin Oficial Butterfly Burbuleta Butterfly Burbuleta Tower 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 Horror Tower Different Tower casar 結婚する casar 結婚する casar に対して contra に対して contra に対して contra に対して contra bridge ponts bridge ponts bridge ponts bridge ponts 災害の人 kriger 災害の人 kriger 災害の人 kriger 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 Vivo 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 Viagem Lio Viagem Vivo Viagem O Ampla O Ampla O Ampla Yace Selvagem Yace Selvagem Yace Selvagem Yace Selvagem Endo Ervilha Endo Ervilha Endo Ervilha Endo Ervilha Tawa Torre Tawa Torre Keckon Suru Keckon Suru Keckon Suru Kezar Ni Tai Shite Contra Ni Tai Shite Contra Briddi Pont Briddi Pont Punt Iki Teiru Vivo Lyokou Viagem Lyokou Viagem O Ampla O Ampla Yace Selvagem Yace Selvagem Endo Ervilha Endo Ervilha Hímito Segredo Hímito Segredo Hímito Segredo Hímito Segredo Kuriraya Kuriru 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 Hanto Guçá Hãnto Guçá Hãnto Guçá Hãnto Guçá Uso tucu Mentira Uso o tucu Mentira Uso tucu Mentira Uso o tucu mentira rocori orgulho rocori orgulho rocori orgulho rocori orgulho bacarang bombear bacarang bombear bombear bacarang bombear chocuji refeição chocuji refeição chocuji refeição chocuji refeição casu guache casu guache casu guache casu guache jorocobi alegria jorocobi alegria jorocobi alegria boss patrão boss patrão boss patrão boss patrão jorockelt ck jorocobi jorocuji 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 Hanto. Caçar. Uso o tsuku. Mentira. Uso o tsuku. Mentira. Rócoli. Orgulho. Rócoli. Orgulho. Bakurã. Bom olhar. Bakurã. Bom olhar. Shokuj. Refeição. Shokuj. Refeição. Kas. Guás. Kas. Guás. Yorokobi. Alegria. Yorokobi. Alegria. Boss. Patrão. Boss. Patrão. Message. 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 HITTO ESCIRTAR HITTO ESCIRTAR KETIECI SENG KETIECI SENG COIN MOEVA COIN MOEVA COIN MOEVA COIN MOEVA JIM ACADEMIA JIM ACADEMIA JIM ACADEMIA CODAI IMMENSE CODAI IMMENSE JIHI LATIDO JIHI LATIDO JIHI LATIDO JIHI LATIDO KEMUSHO PRISÃO KEMUSHO PRISÃO KEMUSHO PRISÃO STADI STADI PALCUM STADI PALCUM STADI PALCUM STADI PALCUM TOUHIO VOTO TOUHIO VOTO TOUHIO VOTO TOUHIO VOTO MESSAGEM 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 HITO ACERTAR HITO ACERTAR KETUECI SANGUE KETUECI SANGUE COIN MOEVA COIN MOEVA GIMU ACADEMIA GIMU ACADEMIA CODAI IMPENSO CODAI IMPENSO JIRHI LATIDO JIRHI LATIDO LATIDO KEMUSHO PRISÃO PRISÃO KEMUSHO PRISÃO STAGE PALCUM STAGE PALCUM TOHIO VOTO TOHIO VOTO CAIGAN COSTA CAIGAN COSTA CAIGAN COSTA CAIGAN COSTA SUJI MUSCULO SUJI MUSCULO SUJI MUSCULO SUJI MUSCULO SCHEDULE CRONIGRAM SCHEDULE CRONIGRAM SHINCENNA FRACKU SHINCENNA FRESKU SHINCENNA FRESKU Sincerna fresco Yousha Herói Yousha Herói Yousha Herói Yousha Herói Cáado Guarda Cáado Guarda Cáado Guarda Cáado guarda 기억 moria 기억 moria 기억 moria 기억 moria tani vol tani vol tani vol tani vol kazoo imajen kazoo imajen kazoo imajen kazoo imajen osore medo osore medo osore medo osore medo 海岸 costa 海岸 costa cronogram schedule cronogram o 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 Exame 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 工場 Fábrica 工場 Fábrica 工場 Fábrica 工場 Fábrica 女性 Fêmea 女性 Fêmea 女性 Fêmea Fêmea 集める Gutar 集める Gutar 集める Gutar 集める Gutar Crazy Loco Crazy Loco Crazy Crazy Loco Crazy Loco Taco Pipa Taco Pipa Taco Pipa Taco Pipa 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 Osso Osso Hone Osso Hone Osso Hone Osso Hone Osso Genkin Dinheiro Kenkin Dinheiro Pouru Tigela Pouru Tigela Pouru Tigela Pouru Tigela Sinlin, floresta. Shiken, exame. Koujou, fábrica. Koujou, fábrica. Josei, fémia. Josei, fémia. Atsumeru, clutar. Atsumeru, clutar. Kureiji, louco. Kureiji. Louco. Taco. Pipa. Taco. Pipa. Hone. Osso. Hone. Osso. Genkin. Dinheiro. Genkin. Dinheiro. Bóru. Tijela. Bóru. Tijela. Hada. Péle. Hada. Péle. Hada. Hada. Péle. Bóru. Tijela. Tijela. Bóru. Tijela. Uram na bravo. Uram na bravo. Inooru. Urar. Inooru. Urar. Inooru. Inooru. Urar. 航空機. Airnav. 航空機. Airnav. 航空機. Airnav. 航空機. Airnav. Naosu. Kura. Naosu. Kura. Naosu. Kura. Same. Tubarão. Same. Tubarão. Same. Tubarão. Same. Tubarão. Tsua. Tor. Tsua. Tor. Tsua. Tor. Tsua. Tor. Kat.? Emo. Quim. Prata. Quim. Prata. Quim. Prata. Quim. Língua. Kengo. Língua. Gengo Língua Gengo Língua Hada Pelo Hada Pelo Kame Tartaruga Kame Tartaruga Yukamna Bravo Yucamna Bravo Inooru Urar Inooru Urar Koukouki Airnav Koukouki Airnav Naosu Kura Naosu Kura Same Tubarão Same Tubarão Tsua Tor Tsua Tor Gim Prata Kim Prata Kengo Língua Kengo Língua Kota Bura Koukouki 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 Koukouki